Oi gente, o primeiro vídeo do nosso curso é assim mesmo, é simplesmente pegar e filmar, porque o tempo todo eu prezo por isso, pela verdade, por a gente mostrar assim o real mesmo das coisas, tanto no curso que eu fiz sem corte, sem adição nenhuma, gravei e vou soltar para vocês, no meu canal eu sou assim, então é isso, a realidade. E essa aula é, o que você precisa para começar? Gente, primeiramente, sua mentalidade, não adianta você pensar que precisa de coisas caras, de coisas que, ah, mas se eu tiver aquele material bem caro, eu vou ter um resultado melhor. Não, gente, você não vai não. Então, o que faz diferente no seu desenho é o jeito que você aprende as coisas, simplesmente o seu treino, você pegar o melhor de si e dar naquele desenho, entendeu? É isso que faz toda a diferença. Então, você precisa começar com a sua mentalidade, com o que tem, com materiais baratos, que todo esse curso foi feito com materiais baratos, que não passam de 10 reais, vamos dizer assim. E todo mundo tem acesso. Então, só comece, pegue essas aulas, pegue esse curso e tenha um norte para o que você quer fazer da sua vida. Continue, persista, vá até o fim, não pule nenhuma aula, porque é extremamente importante que você pegue todos os detalhes. Nesse curso, eu ensino técnicas de desenho para desenhar um rosto humano, um rosto feminino. E então, pronto, pegue e faça, só faça, gente. Então, é isso. Bem-vindos ao curso. Obrigada por confiar no meu trabalho. E acessem, gente, lá, tanto o blog, que é desenhandotudo.com.br O Instagram, que eu posto sempre bastidores e diariamente novidades de desenhos que eu vou fazendo. E também o canal do YouTube, o canal Desenhando Tudo. É isso, se inscrevam, porque lá também tem bastante aula e bastante dicas de materiais. Um beijo e obrigada.